Quando vai começar o jogo, é feito sorteio no caro coroa, no lançamento da moeda, sorteio esse você pode escolher sacar, você pode escolher receber ou você pode escolher o lado, você tem essas três possibilidades. E a partir daí o perdedor escolhe o resto, então por exemplo, se eu escolher sacar, a outra pessoa pode escolher qual lado quer começar. Aí é feito um aquecimento que dura cinco minutos e a partir daí começa o jogo. O jogo no início você joga um game de um lado e aí depois começa sempre a trocar de dois em dois, então por exemplo, 1x0 troca-se de lado, 2x1 troca de lado, 3x2 troca de lado, 4x3 troca de lado. Aí se ficar 6x6 for ao tiebreak, estava 6x5 trocou-se de lado, aí joga-se o 6x6 no mesmo lado e começa o tiebreak. Aí de 6 em 6 pontos há troca de lado, então como o tiebreak é até 7, e conta-se como por exemplo o vôlei, conta-se direto os pontos, então ficou 3x3 vira de lado no tiebreak, ficou 6x6 troca de lado até ter uma diferença de dois pontos. Se terminar o 7, por exemplo, 6x4, tem a pausa para descanso, e aí começa o mesmo lado que terminou, como foi de soma par. Aí recomeça-se o jogo. O jogo de tênis, basicamente você precisa ganhar 4 pontos para ganhar um game, e a partir de 6 games você vence um 7, se ficar 6x6 vai a 7, e aí joga-se um tiebreak, até 7 pontos, e precisa de uma diferença de dois pontos para poder vencer o tiebreak. Nos games também precisam de uma diferença de dois pontos para vencer o game, e o game é contado 15, 30, 40, e o quarto ponto finaliza-se o game. Se ficar 40x40 vai a 2, tendo diferença, até alguma pessoa conseguir a diferença de dois pontos. Nas duplas joga-se um pouco diferente, nas duplas o terceiro 7 é um tiebreak de 10, enquanto que nas simples joga-se um terceiro 7 normal, um terceiro 7 longo com os games normais. E na dupla também não há vantagem, então quando fica 40x40 quem faz o ponto vence. Então basicamente a diferença que tem entre a simples e a dupla é essa, que os dois jogam-se melhor de 3 sets, mas na dupla com o tiebreak para decidir e sem vantagem. E outro fator que é interessante ressaltar, que o tênis nos Jogos Olímpicos não envolve a fase de qualificação, tem apenas a chave principal baseada pelo ranking. Quando todos os outros torneios que entregam o circuito mundial tem fase de qualificação, nos Jogos Olímpicos não há, apenas a chave principal. E aí temos a chave principal masculina, a chave principal feminina de simples, as duas com 64 jogadores, a chave de dupla, tanto feminina como masculina, com 32 duplas, então também 64 jogadores, e a dupla mista com 16 duplas e 32 jogadores. Música 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 Música